Olá, muito boa noite a todos que acompanham a TV e portal CM7 Brasil. Nossa equipe de reportagem já está pelas ruas de Manaus, na noite deste domingo, iniciando mais um plantão policial noturno. E agora você vai acompanhar detalhes sobre um caso chocante que aconteceu no final da tarde deste domingo, ali no Beco Santa Rosa, bairro São José, zona leste da capital amazonense. Presta atenção no que aconteceu. Um homem identificado como Ivan Cardoso, de 44 anos, estava ali na sua residência no Beco Santa Rosa. O que ele estava fazendo ali no finalzinho da tarde? Se embalando na rede, meus amigos. Estava ali de pés, de mãos esticadas na sua rede, aproveitando ali o final da tarde, dando aquele cochilo. Em determinado momento, eis que criminosos acabaram com todo o sossego deste senhor de 44 anos. Esses criminosos invadiram a residência do Ivan Cardoso, de 44 anos. Foram até o local onde ele estava, ali deitado em sua rede. E atiraram diversas vezes contra este homem. Agora, por que esses homens, esses assassinos, tiraram a vida do Ivan dessa maneira? De acordo com informações da polícia, que esteve ali à frente desta ocorrência policial, ele estava há pouco tempo aqui na capital amazonense, pouco mais de um mês natural do Maranhão. E ele estava aqui em Manaus, aí refazendo a sua vida, né? E então acabou tendo esse fim trágico no final da tarde deste domingo. Ali na residência, ali na região, o Beco Santa Rosa, ali os populares tentaram até mesmo encontrar câmeras de segurança para ajudar, meus amigos, na investigação deste caso, né? Então a polícia civil esteve ali presente, conversou com todo mundo, os moradores, quem ouviu os disparos, alguém viu esses criminosos entrando ou saindo, vieram no carro ou em uma moto. Foram perguntas ali que a polícia civil fez para os moradores e para as pessoas ali que estavam próximas, que teriam visto essa ação criminosa. Os bandidos fugiram muito rapidamente, sem que fossem identificados. A polícia está na cola, os militares estão nas ruas de Manaus procurando. Viu só um caso chocante, né? Aconteceu no final da tarde deste domingo, esse homem identificado como Ivan Cardoso da Silva, de 44 anos. Ele foi executado com vários disparos de arma de fogo, estava se embalando na sua rede fina tarde, com as mãos, os pés esticados, curtindo, aproveitando ali o finalzinho do domingo, quando foi surpreendido, criminosos invadiram a casa onde ele estava e acabaram com o sossego deste homem. Agora o que teria acontecido, meus amigos? Seria este senhor envolvido com algum mundo aí do crime, né? Se estaria devendo alguma coisa, nós não sabemos. São muitas perguntas, inclusive, que a polícia civil fez e que já está procurando responder. Ele estava há um mês aqui na capital amazonense, natural do Maranhão. Então a polícia aí, né, tem várias hipóteses, várias linhas de investigação que vão aí ajudar a entender o motivo que levou esses criminosos a invadirem a casa desta vítima e executarem ele desta maneira cruel e fria. Nossa equipe de reportagem está pelas ruas de Manaus. Se vocês tiverem denúncias ou informações, entre em contato conosco pelo 9237-7077. Pega seu contato, anote esse número, 9237-7077. Se alterar aí na sua rua, no seu bairro, nós vamos até você trazer essa informação para todos que nos acompanham diariamente, viu? Fique ligado nas nossas redes sociais e também no canal 48.1. Inclusive, o diretor Alexandre Eldorges está me acompanhando hoje pelas ruas de Manaus. Então, se você tiver mesmo alguma informação, entre em contato conosco que nós vamos até você. Chegando aqui, nesse exato momento, há informações de um homicídio na rua General Glicere, no bairro Cachoeirinha. Nossa equipe vai seguir. Nós vamos até esse local agora apurar mais um possível homicídio aqui na capital amazonense na noite deste domingo. Então, fique ligado, porque daqui a pouquinho nós podemos entrar ao vivo, perdão, trazendo essa informação para você. Eu sou a repórter Carol Maia e as imagens são de Alexandre Eldorges. Para a TV e portal CM7 Brasil, Manaus e o mundo cabem aqui. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.